Drongo, você falou que a gente ia trabalhar numa pizzaria. Mas isso aqui é um show de horrores. Eu me enganei, Mongo. É que eles deixaram igual a pizzaria. Sim, porque a pizzaria era assombrada e teve crimes lá. Olha onde você meteu a gente. Ah! Deve ser cobrança, Mongo. Não atende. Alô? Tudo bem com vocês? Viram que conseguimos recuperar peças da verdadeira pizzaria que pegou fogo? Pegou fogo? Nossa! Não fui eu, Mongo. Vocês fazem parte da atração, sabiam? Por isso sempre sorriam. Vocês vão ter de cuidar do sistema de ventilação, do sistema de câmeras e do sistema de som. Que são novinhos. Compramos na loja de 1,99 faz pouco. O quê? Na loja de 1,99? Ops. Falei demais. Até amanhã, pessoal. Ei, volta aqui. Tu, 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 tu. Viu como eles se importam com a gente, Mongo? Compraram tudo novinho. Tomara que funcione bem. Que eu tenho medo. Alô? Ah! É cobrança de novo? Não tem pão velho. Esqueci de contar uma coisa legal. Encontramos um animatrônico de verdade. Agora esse show vai bombar. O quê? Um animatrônico de verdade? É o Springtrap! Se o animatrônico aparecer, toquem o áudio de criança em outra sala. Que ele vai pra lá. O áudio, Drongo! Temos que tocar o áudio! Toca Raul, Mongo! Oi. Olá. Funciona! O Springtrap foi lá dar palmada na criança chata. Não, Drongo. Os animatrônicos são programados para divertir as crianças. Então quando eles escutam uma, eles vão atrás. Dar palmada pra aprenderem. Não, Drongo. Não é porque seu pai fazia isso que está certo. Olha o Springtrap de novo, Mongo. Vem tomar um café, vem. Ai, o áudio! Hi. Hello. Mongo, no manual dizia que não pode ficar com a câmera aberta há muito tempo. Por quê? Ai, o balão foi queimado! Aduide! Festa! Era um fantasma, Drongo! O manual diz que é alucinação, Mongo! É nada, é fantasma! Vamos embora, Drongo! Vou pedir demissão! Olha o Springtrap! Ai, o áudio! Toca Raul! Ué, não aconteceu nada! Deu shabu, Mongo! Ai, isso é a hora! Manda resitar, manda resitar! Tá! Que demora! Vai rápido! Vai rápido! Tem que tocar o som perto de onde ele está! A sala 1 é aqui do lado! Ele escuta! Ai ele vai pra lá! Corre, Springtrap! Manda a criança fazer lição! Vamos ver onde ele está agora! Ai, deu erro nas câmeras agora, Drongo! Reseta! Tá! Rápido, rápido! Ó o Springtrap outra vez! Ai, apura sistema! Toca o áudio em qualquer sala, Mongo! É verdade, Drongo! Boa ideia! Ah, socorro! E agora? Toca Raul, Mongo! Boa ideia, Drongo! Vamos! Uh! Uh! Drongo! Escapa! Estamos solos! Aduide! Uh! 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 Pronto Drongo, vamos deixar essa caixa de som aqui com um sensor de movimento. Pra quando o Springtrap passar pra sala 1, o som da criança chata tocar aqui na sala 2 e ele voltar. Né, Mongo? Isso Drongo! Você estava prestando atenção! Que milagre! Aduide! Gostou da ideia Springtrap? Springtrap? Ai o Springtrap! Foge Drongo! Fugiu Mongo! Ai que medo Drongo! Deu certo a sua ideia Mongo! Aduide! Uhul! Estamos salvos! Estamos salvos Manga! Drongo! Pare de errar meu nome! Não errei seu nome Mongo! É que a Manga veio dar oi tadinha! Ficou com saudades! Ai a Manga! Ela vai dar defeito em tudo! Aduide! Vamos assistir filme com a Manga Mongo! Mas o que tem a ver? Mas o que tem a ver? Aí com a Manga assistimos filme com defeito especial! Jaca Torta, Drogo! Sossega! E vamos resetar que ela estragou tudo! Tá! Manda resetar tudo de uma vez! Que vai mais rápido que resetar um por um! Um por um? Tá! Não! Drongo surdo! Ai Jaca Torta do céu! Tomara que não tenha dado defeito na caixa de som que pusemos na sala dois! Acho que não Mongo! Só deve acabar a pilha logo! O quê? Como assim? É que meu controle do Xbox estava com a pilha fraca! Aí eu peguei a da caixa de som que estava novinha e botei a velha lá! Drongo! Você é doido! Nem tem videogame aqui no trabalho! Tem sim! Eu trouxe de casa! O Bobão Boy alucinado adorou! Não! Ai! O Bobão Boy fantasma! É alucinação, Mongo! Não importa! Eu tenho medo! Olá! O Springtrap está perto, Mongo! Ainda bem que a caixa de som ainda está funcionando! Agora reseta aí tudo logo, Drongo! Um por um, né? Não, Drongo! Drongo! Você entende tudo errado! Quê? Você está com o calção molhado? O Bobão Boy achou graça! Que bonitinho! Só que não! Mongo! Descobri que risada de criança atrai o Springtrap! Mas só agora? E como você fez essa descoberta extraordinária, Drongo? Ai! Jaca Torta! Por culpa sua que trouxe o Balloon Boy alucinado jogar videogame, Drongo! Aduide! Se esconde atrás da TV, Drongo! Uhul! Conseguimos passar mais uma noite, Drongo! Aduide! Agora é minha vez! Minha vez! Minha vez, Springtrap! falar mais uma noite! Ivorida! Aduide! Até que sua ideia de comprar um Chuck acabou sendo útil, Drongo! Por que você gostou de brincar com ele, Mongo? Não, né? Ele quase matou a gente. É porque agora ele pode distrair o Springtrap. Quando ele conseguir chegar aqui. Boa ideia, Mongo. Nem parece que você é tongo. É verdade, né? Nem parece que eu sou o tongão e... Quê? Se concentra, Mongo. Ajuda ele, Fred. É, Fred. Faça algo de útil. Me ajuda aqui. Como você disse Fred, Drongo. Ai, o Fred, Drongo. Foge! Eu já fugi, Mongo. Então, quem está debaixo de mim? Ai! A Mengo! Jaca Torta! Aaaaaaai! Aduide! Agora é eu! Que frio, Drongo! Que medo! Não vale, Mongo! Só você brinca com as alucinações! São fantasmas! São fantasmas, Drongo! São fantasmas, Drongo! Alucinações! Fantasmas! Diz pra ele, Foxy! Aaaaaaai! Aaaaaai! Jaca Torta! E eu? E eu? Volta aqui, Foxy! Eu também quero brincar! Que frio, Drongo! Que frio, Drongo! Sai daqui, Mongo! Eu também quero brincar com eles! Vai ali onde eu estava e eu fico aqui! As câmeras e o áudio! Os fantasmas estragaram tudo! Alucinações! Fantasmas! Ixi, Mongo! Só tem pulga passeando na TV! Melhor que muito programa por aí! É verdade! Vou assistir então! Se pelo menos o Springtrap não tivesse roubado meu videogame! Jaca Torta! O Springtrap já está aqui! Devolve meu Xbox, Springtrap! Hahahaha! Hahahaha! Deu certo! O Chucky Rindo chamou a atenção do Springtrap! Você teve uma ideia e ela funcionou, Mongo! Não parece tongo mesmo? Eu não sou tongo! Veja só como minha ideia é boa! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Foge, Drongo! Já fugi, Mongo! Jaca Torta! Socorro! Uuuu! Bobão Boy! Vem aqui sua alucinação chapeca! Bobão Boy! O Mongo disse que não é tongo! Ei! Tongo! Você fez coisa que preste! É que eu não sou tongo igual uns e outros que tem aqui na sala. Eu te mostro tongo. Volta aqui! Jaca Torta, Drongo! Essas câmeras de 1,99 mais dão defeito do que funcionam. Igual a sua cabeça, né Mongo? Ei! Você vai... Ih! Já deu defeito! Fenton Freddy! Volta outra hora! O Mongo tá rejetando! V-V-Você vai ver! Aduide! Corrigiu! O que corrigiu? Sua cabeça! Pena que não dá pra consertar o que já é estragado! Vai continuar tongo! 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 Te mostro quem é tongo! Tongo! Tome jeito, Drongo! Só cria confusão e... Psss! Mongo! O... O... O Springtrap! Vamos ficar bem quietinhos pra ele não nos ver, Drongo! Tá! Drongo! Não fui eu, Mongo! O quê? Mas eu vi! Então não conta pra ninguém! Toma aqui dez reais pra você ficar de bico calado! Tá! Ops! Corre, Drongo! Aduide! Conseguimos fugir, Drongo! Eu sou rápido, Mongo! Yeah! Vamos ver onde o Springtrap está! Mas já tá bichada! Vamos resetar, Drongo! Se a Puppet queimada deixar... Quê? Ai! O Puppet! Tá atrapalhando o Puppet! Deixa eu ligar o áudio em qualquer sala pra manter o Springtrap longe! Agora eu consigo resetar! Mas que bicho chato essa Puppet! Vou ligar o áudio! Tá Puppet, tá! Pega o celular e vai jogar Free Fire, vai! Pega! Pega! Psss! Pega! 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 Escapamos! Yeah! Pronto, Mongo! Está tudo funcionando! Ai! Titica! Você é por aqui! Aduide! Vou pra casa dormir e... Springtrap! Tome jeito! Oi! Ei! Onde eu estava? Vzzzzzz! Jaca Torta! Uuuu! Iuuu! Hihihi! 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 Hihihi... Pra pegar a gente! Estamos presos! Só o inocente! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Credo, Drongo! Já vi que se um dia você for interrogado eu estou frito! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Sim! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ai! Jaca Torta, Drongo! Que frio! Que medo! E tem mais, Mongo! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ai! Jaca Torta! Que frio! Que medo! Olha o Spring Trap, Mongo! Tadinho! Quer entrar! Sai, Spring Trap! Tadinho nada, Drongo! Ai! O Shadow Fred! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Jaca Torta, Drongo! Escutou, Drongo? O Spring Trap não é tadinho nada! O Shadow Fred! Dedurou que foi ele quem deu cabo das crianças que possuíram os animatrônicos da pizzaria! Credo, Spring Trap! Hahahaha! Hahahaha! Ué! A Puppet é tão chata que nem o Spring Trap aguenta! Credo! Ouviu, Drongo? O Shadow Fred! O Shadow Fred contou que o Spring Trap era um homem! Que pra fugir dos fantasmas das crianças, entrou na fantasia animatrônica e morreu lá dentro! Ouvi, Mongo! Sabe o que isso quer dizer? Sim! Que o Shadow Fred é um fofoqueiro! Não né, Drongo! Quer dizer que o Spring Trap é um animatrônico assombrado! Aduíde! Ai! Já tá torta! E as câmeras, Mongo? É verdade! Precisamos ver onde o Spring Trap está! Não está em lugar nenhum! Veja os canos de ventilação! Ai! Ele está vindo pelo encanamento! Aduíde! Visita! Já sei! Vou bloquear a ventilação bem quando ele estiver passando! Agora! Entrou pelo cano em Spring Trap! Uhul! Vencemos! Foi o Mongo! 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 O Njektivo! Cinco noites! É pra pagar pelo que a gente quebrou correndo por aí, Mongo! Jaca Torta! Esse barulho! É a manga! Essa exibida! Tem que fazer alarde pra todo mundo saber que ela está passando. Ela ficou brava, Drongo! Jaca Torta! Ela estragou tudo! Vamos arrumar! Vamos! Ai! O Fred queimado! O segredo é levantar o monitor quando ele chega, Mongo! Muito bem, Drongo! Aduide! Como demora essa jaca torta, credo! Não se estresse, Mongo! Como não me estressar? A gente corre risco de vida, Drongo! Não é, Foxy? Ai! O Foxy! Ai! Tudo eu? Agora tenho que cuidar das câmeras! Eu aqui me matando de trabalhar e o Mongo brincando de pega-pega! Assim não dá! Espingtrap! Seu bandido! Estou de mal com você! Depois que o Shadow Fred contou o que você fez! Ha 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 ha! Hi! Hello? Mas é Tongo! Sempre cai no mesmo truque! Chaca Torta, Drongo! Que medo! Os fantasmas quase me pegaram! São alucinações, Mongo! Fantasmas! Alucinações! Ai! O áudio! Toca o áudio! Deu erro de novo! Jaca Torta! Que raiva! Vou mandar resetar mil vezes pra ver se para de estragar! Nossa, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Aduide! Festa Junina! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Aduide! Venham ver a gente em FNAF 4!